A pluralidade discursiva ocasiona a dispersão do centro da narrativa, seja histórica ou fictícia. Agora, o excêntrico, quem não está no cêntrico, marginal, aquele que foi colocado de lado por qualquer motivo, passa a receber atenção. O diferente passa a ser valorizado em oposição ao impulso uniformizador da cultura de massa. Esse diferente, esse excêntrico, excêntrico, no caso dos Estados Unidos, mas que em grande parte pode ser estendido ao contexto da América Latina e em outras latitudes, guardadas, é claro, suas especificidades, o excêntrico se define em termos étnicos, sexuais, de raça e de orientação sexual, entre outros fatores. Sendo assim, a paródia intertextual de clássicos americanos e europeus é uma forma de apropriação e reformulação da cultura dominante, branca, masculina, heterossexual, classe média e eurocêntrica. Veja bem, o pós-modernismo não rejeita essa cultura. Na verdade, ele não pode fazê-lo. De algum modo, o pós-modernismo indica sua dependência ao usar o cânone, mas revela um abuso irônico. É um uso e um abuso. Um abuso irônico. Uma rebelião contra o cânone.